Hoje a movimentação aqui no Calçadão de Araranguá é por causa do comércio mesmo. Mas amanhã, quem passar por aqui vai se deparar com um local cheinho de atividades. Isso porque neste sábado ocorre o Dia Mais Saúde. Um dia em que além de o comércio ficar aberto até às 5 horas da tarde, também vão estar sendo oferecidos diversos serviços gratuitos para a população. O Rotary Clube, com o apoio do Corpo de Bombeiros, estarão fazendo os exames e esclarecimentos sobre a hepatite C. O fórum de segurança do qual eu participo, nós estaremos lá no Calçadão e talvez no comércio também, com camisas estaremos identificados, distribuindo cartilhas de seguranças e orientações. Então, o nosso fórum faz parte de 16 entidades, onde todos estarão empenhados em divulgar e falar sobre segurança, que hoje é uma preocupação não só aranguaense, mas é uma preocupação nacional. Odonto Excelente, divulgação, inquérito sobre saúde bucal. A Plone Clínica Sul, em parceria com a Equipe Vida, a ferição da pressão arterial, exame de glicose e esclarecimentos clínicos. Além disso, uma ação social vai ser realizada no Calçadão da cidade. Conforme uma das organizadoras, serão mais de 30 profissionais das mais diversas áreas, atuando voluntariamente para dar atendimento a quem precisa. Nós conseguimos dividir em cinco áreas a ação social, a assistência jurídica, a orientação psicológica, o cartório Daniela vai estar aqui também fazendo um apoio para encaminhar as pessoas para o casamento coletivo, isso é uma coisa bem interessante, certidões tardias, vai ter um pessoal do Detran também dando orientações sobre como fazer habilitação, renovação de documentos, vários setores, orientação psicológica, vai ter um pessoal da saúde também falando sobre Novembro Azul, oferindo pressão, entre outras coisas. Vai ter cerca de 30 profissionais durante o dia todo. A ação social é uma iniciativa do projeto Atos de Amor, criado em 2008. E a ideia é justamente esta, reunir pessoas que têm em comum a vontade de fazer o bem. O slogan surgiu esta semana justamente isso, cada ato de amor gera um efeito em cadeia e esse é o nosso objetivo principal. Fazer o bem. Fazer o bem, mudar a sociedade através de pequenos gestos. Além de beneficiar a população com essas atividades, o sábado mais é uma boa oportunidade para que o comércio aqueça as vendas. O presidente da CDL destaca que as lojas não ficam abertas apenas no centro, e sim em todos os bairros que tiverem empresas associadas à CDL. Nós temos hoje bairros que praticamente estão dependentes, como Mato Alto, Cidade Alta, Divinéia, Uruçanguinha, Coloninha, Vira São José, Alto e Feliz. Bom, todos os bairros que rodeiam o nosso centro, nós temos associados e esse comércio estará aberto para atender todos. até porque já estamos se aproximando do Natal e é o momento de você começar a se preocupar, se mexer, fazer as suas compras, fazer as suas reservas e estar atento, procurar o melhor preço.